Ah, iniciando hoje um short, uma série de short com vários assuntos. Eu sou do campo, psicoterapeuta holística, e hoje eu vou falar sobre o perdão. Gente, a gente precisa perdoar, perdoar de verdade, porque assim, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente está dizendo assim a Deus, eu perdoo, me perdoa, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Então, é preciso que a gente realmente fale essas palavras com a alma. Vamos falar com Deus com clareza, né? Então, perdoar não é esquecer de jeito nenhum, nem concordar com o que a pessoa fez. Mas é interessante demais que você tire essa sujeira do seu coração, da sua alma.